A Evarina usa chinela Tem movimentos de gata Na canastra a caravela No coração a fragata Em vez de corvos no chai Caibotas vem a emposar Quando o vento a leva ao mar Baila no baile com o mar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar É de conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma traineira E nas veias o latido Do motor de uma traineira Vende sonho e maresias Tempo está desapergoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Vem lá no baile com o mar Vem lá no baile com o mar Vem lá no baile com o mar Seu apelido Lisboa Seu apelido Lisboa Ah, que legal!